Ainda falando em saúde, hoje teve uma audiência pública sobre os gastos da Secretaria Municipal de Saúde de Arassatuba nos quatro primeiros meses do ano. Pouca gente acompanhando, mas muitos problemas discutidos. A Marta fez questão de vir no plenário da Câmara dos Vereadores de Arassatuba para cobrar respostas sobre o atendimento médico no bairro onde ela mora. Questionei só a forma do atendimento, que é feito uma vez por mês, só receita. E outra coisa, o porquê que tinha que ser feito fora da unidade. O pessoal é atendido lá fora, tudo bem, na igreja. Só que aí de lá ele pega a receita e tem que voltar novamente no posto de saúde para buscar essa medicação. Qual foi a resposta do responsável por essa pasta aí, por esse assunto? Bom, a resposta dele atender fora, diz que é um projeto que tem para unir mais a população. Agora a outra parte de não atender, isso eles vão investigar e ver o que está acontecendo, porque é obrigado a atender o paciente que chega. Você vai ficar de olho? Agora estou de olho. Os vereadores também fizeram perguntas para o Secretário Municipal de Saúde e funcionários da pasta durante a audiência sobre os gastos com a saúde de janeiro a abril deste ano. Um dos principais questionamentos foi sobre o atraso na entrega das UPAs da Zona Sul e da Zona Leste e de três unidades básicas de saúde. Todas deveriam ter sido inauguradas há mais de um ano, mas ainda não existe previsão. Sobre as obras atrasadas, o Secretário Municipal de Saúde afirmou que tem uma reunião marcada esta semana com o prefeito para discutir o assunto, mas já adiantou que a prioridade no momento é manter os atendimentos no Hospital da Mulher. Entre abrir uma nova unidade de UPA ou de uma UBS que a gente não tenha condições ainda e manter o Hospital da Mulher funcionando, a opção é por manter o Hospital da Mulher funcionando. Não vai ter nenhuma interferência no Hospital da Mulher. A falta de medicamentos de alto custo também foi questionada pelos vereadores, mas a Secretaria garante que não faltou medicamento na farmácia municipal nos últimos quatro meses. O que ficou em falta recentemente foram remédios de responsabilidade do Estado.